Opaçal! Ei! Olha lá! Esse bigodinho que tu agora aí tens foi este tu que deixaste que cheira ou foi alguma coisa que ficou aí de ontem? É só brincalhau! Ou não me digas que agora andas numa dimitosa de camarinha? Eu não sei, mas... Ah pois! É que tu já tens a mania que és engatatão e agora ele até tem um comboio! E tu como foste assim sempre de engatar a carruagem, né? Não sei se não estás assim com essas tendências de uma companhia, né? Ela tem a língua como é minha! Olha uma coisa! E se a gente fosse... Ali tem que aquela cama que está ali em cima a apontar os faróis, não é? Cabe para mim, amanhã precisa queira com uma bigodassa loira! Era uma cabela! Hahahaha! Também... Também só tens a garganta! Deves ser político de certeza! Hahahaha! Não sou sógrito! Hahahaha! Fazes-me-te a promessa, mas compres pouco, pá! Não, não, não! Hahahaha! Vás ouvir? Hã? Isto lá para cima, pá, foge da orelhante mais hino, pá! Hahahaha! Isto aqui no Algarve é só gringalhado em camões, pá! Debalhado! 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 A gente lá quando vês praticar o Windersurf, hã? Hã? As gringas até se babam logo a 200 metros, gente, pá! Hã? 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 Quando a gente mostra aqui, hã? 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 Eu hoje estou desgraçado contigo, tu não dás conversa nenhuma, pá! Há! Hã? 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 na cabeça. Só hoje. Então acho que hoje é todos os dias. Estás todo queimadinho. Estás todo queimadinho. Mas olha que sabes uma coisa. Eu hoje estou tonto. Estás a 2.30. Estou um animal. Elas hoje que fugem todas, que estou capaz de arrebentar. Até aí como ovelha. Está alião. Vamos mais até ali. Porque a Camon já se foi embora. E agora está ali um alemão com 2 metros. Está-te a fazer uns olhos. Não é brincadeira nenhuma. Isso é para ti. Isso é para mim. Vamos embora.